Não, não vou falar do Corinthians que perdeu não, vou falar do futebol feminino. Não, fala do Corinthians que perdeu. Não, não vou falar, quem manda no programa sou eu. Zanotti, dá pra ter o entendimento que a seleção brasileira que está numa renovação tem que entender que os Estados Unidos muitas vezes ganham as medalhas olímpicas e os campeonatos mundiais por causa do preparador físico, por causa da preparação física e por causa da mente, da parte psicológica, ou isso pode estar mudando em relação ao que eu vejo do futebol feminino, principalmente lá dos Estados Unidos? Ah, eu acho que tem mudado bastante, né? Alguns treinadores sempre falaram muito, ah, o Brasil perdeu por questão física e a gente já conseguiu ver em alguns dados estatísticos que não é verdade. E nem sempre quem corre mais ganha a sua partida. Então isso é muito relativo, você olhar números e só analisar dessa forma. Em cima disso. Exatamente. Então você tem que ver o jogo como um todo, porque muitas vezes você está correndo, mas está correndo errado. Você tem que correr com eficiência. Eu acho que o aspecto físico é fundamental, mas o aspecto mental, você ter essa mentalidade de um atleta vencedor, é muito mais fundamental ainda para uma partida decisiva. Para vocês que estão fazendo jogos internacionais, Gabi Portilho na seleção, o que é importante? Pensando até para ganhar a Copa do Mundo e Olimpíadas, a medalha de ouro que está faltando para nós. Fisicamente, a gente teve uma reformulação lá, né? Caiu as pessoas que estavam lá, agora chegam novos. Que bom ficar aí. E mentalmente também a gente tem a psicóloga lá que está com a gente todo momento e que quer mudar isso, né? Que a gente possa ter uma mente vencedora, seja forte, independente do jogo, de treino, das situações ruins ou boas, mas que a mentalidade mude e seja diferente nas próximas competições. Dá para ter entendimento veloz, que um dia a gente possa ter os mesmos direitos do futebol feminino. Mas o que a Gabi Zanotti falou é a grande verdade. A gente sabe que o futebol masculino, está tudo certo, mas CBF e as... Parabéns à Federação Paulista de Futebol, hein? Mas você comparou o futebol brasileiro ao futebol americano, né? O futebol, o soccer americano das meninas. Sabe onde é mais evento de chuteira no mundo? É, nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos por causa das mulheres. Por causa das mulheres. Por causa das meninas. Mas é isso, mas é porque lá a filosofia é das crianças e das meninas serem inseridas já no futebol, no esporte. Isso, inseridas. Fica demais agora. Desde a escola, né? Eu sei que isso é alguma coisa inserida, colocando. Desde o high school. Inseridas eu não sei escrever. Eu também não. Deve ter S, C, C, D, essas coisas não é comigo. É, então, desde o high school. Então elas vêm se desencontrando. Do quê? O que é isso, irmão? Do quê? High school? O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? Você tá demais, você tá rasgando o verbo. Isso que é mais forte, mais competitivo, mas é isso que falta. Sharope, então. É isso que falta. E aí? Sharope. Eu acho que... Eu demorei a entender o Sharope. Direitos iguais. High school não é aquele negócio lá que... Eu achava que era outra coisa. Aquela música lá. É melhor a gente parar com esse começo. Não é música? É, então, eu acho que igual nunca vai ser, né? Mas pode aproximar, né? Não, é isso que eu tô... Não, tem que melhorar. Eu acho que tem que melhorar e muito, entendeu? Porque tem igualdade. A gente fala igualdade, a gente não pode querer uma coisa diferente da outra. Igualdade já diz, é igualdade. Não é isso, Veloso? É isso. Igual é sua. Que palavra que eu posso usar aí, Veloso, hoje? Você foi bem. Foi bem? Finaliza que é melhor. Manda léss. Manda léss. Yes, yes. Vamos lá, então. Quanto tempo falta pra terminar? Dois minutos. Tá aqui a camisa do Corinthians. Queria dizer aí pra galera, Beth, o que que é TOTS VS? Eu não sei o que que é. Desculpa, mas eu não sei. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Que é o patrocinador. E o BMG. Dá 300 conto cada um aí, velho. Vai dar 900 mil pras meninas. Vocês vão ganhar dinheiro ainda. É pouco pra vocês. Coloca a torcida do Corinthians aí, Cascão. Eu sei que é do profissional, que é dos meninos, mas é essa torcida que vai estar sábado contra o Internacional, que é um ótimo time. Tem aí, Cascão? Aí, ó. Deixa aí, Cascão. Lá no Beira Rio foi... Os caras estão torcendo, estão quietinhos. Aí não, velho. Aí é maconha. Aí é pinga, cachaça. É tomada nos botecos. Aí os caras vêm loucos, irmão. Aí vai pra dentro. Cheio de aditivo. O que é cheio de aditivo. É as coisas. O cara lá, pá, que deu asa, aquelas coisas. Deixa os caras. Deixa aí, Cascão. Aí um beijo, o outro abraça o outro. Aí chega no Shop Cidade Jardim e faz que nem conhece. É isso que eu não gosto das pessoas por causa disso. Não é não? Não não termina hoje não, filho? Não termina hoje não, né? Obrigado, viu, Gabi? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou meio louco, mas sou bem de boa. Dá um beijão, viu? Hoje ele tava em pânico aqui, mas... É a água que ele bebe aqui, é só o que ele bebe, sabe? Tirou. Vai com o hino do Curitiba e tem o Cascão, seu macho escroto.